Parece que o Cleiton preferiu estudar o oponente ao invés de ceder a raiva. Vamos aos comentários dos convidados especiais. O que vocês acham? Eu acho que o Cleiton tá sendo é frouxo. Ele tá odiando o cabra ali e fingindo ser uma estratégia, mas ele tá mesmo é com medo de levar um supapo no meio do game. Ele tá cauteloso porque já perdeu duas vezes e sabe que o Oswaldo é muito rápido. Finalmente estamos vendo alguma ação. Cleiton partiu pra cima com uma sequência de jabs e diretos. Agora um cruzado de esquerda e uma perfeita, mas não é um acerto. É como eu disse, Topinho. Se o Cleiton quiser ganhar, ele vai ter que mudar de estratégia. O Oswaldo é muito veloz. Vai lá, ele vai tentar alguma coisa. São socos bem rápidos. É como se o Oswaldo disse em câmera lenta. Ele tá te tirando de torno. Com essa diferença de velocidade, é impossível o Cleiton acertar ele. Ele terá que usar golpes mais rápidos. Na minha opinião, o Cleiton deveria aproveitar sua envergadura. E parece que é exatamente isso que ele vai fazer. O Cleiton tá assumindo uma postura diferente. O que seria isso, amigo? Eu sei lá que diabo é isso. Ele vai usar o chicote, mais conhecido como flicker no mundo do boxe. É uma técnica do Mashima. Esses golpes são mais rápidos e aleatórios. Oswaldo não tá conseguindo desviar. Acertou! Um dos flicks acertaram. Oswaldo vai à lona. E o Cleiton, como um bom profissional, vai para o canto e aguarda a contagem. A contagem, Toninho? Nem eu? Nem eu. Tá, tá. É um. É dois. É três. É quatro. Eu dei quatro mentiras. É cinco. É seis. É sete. Não acredito no que meu olho tá vendo. Oswaldo está se levantando. É, Tobias. Temos que reconhecer. Levantar depois de um golpe desses? Oswaldo é um guerreiro. O Cleiton parece não acreditar. Isso é um gol contra o primeiro round. O que vocês acham? O Cleiton mostrou que é arretado. Fez Oswaldo mandioca e plantou a cara dele no chão. Certamente esse round foi do Cleiton. Além de buscar a luta, tem um belíssimo knockdown. Começa o segundo round. Oswaldo não perde tempo e parte pra cima. Deve estar em pesado que só moleste. Oswaldo agora tá pressionando o Cleiton com uma sequência devastadora de golpes. Cleiton tenta revidar. Mas é impossível. Nesse momento, o Cleiton é apenas um saco de areia, senhoras e senhores. Alguns golpes estão entrando. Isso é perigoso. Oswaldo não tem dó. Cleiton tá sentindo firme esses golpes. Ele vai cair. Caiu. Cleiton caiu. Depois de uma avalanche de golpes, Cleiton beija a lona. Cleiton, meu filho, você tem que ganhar, homem. É um. É dois. Levanta daí, Cleiton. Será que o Oswaldo vai vencer pela terceira vez? É cinco. É seis. É sete. É oito. É nove. Cleiton, levanta. E por um milagre, soa o combo do segundo round. Quem você acha que ganha, Tinoco? É uma luta bem equilibrada. Mas ainda acho que o Cleiton tem alguma carta na manga. Começa o terceiro round. Provavelmente um round decisivo. Oswaldo começa tentando encurtar a distância novamente. Mas Cleiton o detém com alguns derros. Cleiton diz. Pelo jeito, a distância vai determinar o vencedor. Oswaldo avança de novo. E mais uma vez, Cleiton não deixa. É isso. O Oswaldo passa por baixo das pernas de Cleiton. Acerta um Superman Punch. E o Cleiton cai igual uma jaca madura. É um. É dois. É três. É quatro. É cinco. Pode ir, Tinoco. É cinco. Não é convencional, hein, Tubi? É seis. Mas não sei se está fora das regras. É oito. É nove. Com muito esforço, Cleiton levanta. Olha, Tubi. Eu não sei se o Cleiton aguenta outro golpe desse não, hein. Se ele cair de novo, ele fica. Que pressão, senhoras e senhores. O Oswaldo vai tentar o mesmo truque. Lá vem ele. Oswaldo avança. Cleiton dá um passo para trás. Oswaldo não esperava por essa. Cleiton assume uma postura diferente. O que é isso? Não acredito. A técnica mais mortal do mundo do boxe. Em ferro. Oswaldo está sem saber o que fazer. Oswaldo vai cair. Que momento estamos prevenciando os melhores, senhoras e senhores. Caiu. Oswaldo caiu. Cleiton é o campeão. Não é, Cleiton. Não é, Cleiton! É esse bingôno, Cleiton! É esse bingôno, Cleiton!